No segundo dia do Congresso Internacional de Direito do Trabalho, realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, por meio de sua escola judicial, professores, magistrados e procuradora federal compartilharam suas ideias sobre gamificação, transformação digital e exclusão das minorias. Para a professora Viviane Vidigal, algoritmos e a gamificação podem mascarar a relação jurídica existente. Algumas técnicas são estruturadas pelo capital e pelo capitalista para mascarar o vínculo jurídico de uma forma que a pessoa que está trabalhando, ela não perceba que ela é controlada. A gamificação, por exemplo, com a gamificação tem esse aspecto de brincadeira, como se fosse brincadeira que ela não vê e não enxerga o controle, não só ela, mas como a sociedade como um todo. Esse é o objetivo da empresa capitalista, de afastar direitos, porque direitos, do ponto de vista empresarial, significa custos, para que todas e todos compreendam que a subordinação não existe, que não se trata de uma pessoa subordinada, quando na verdade o controle é mais acentuado e mais agudo, porque ele também não é resistido por ter essa aparência de ser frouxo. Após assistir a palestra do juiz do trabalho da nona região, Braulio Gabriel Gusmão, O magistrado do TRT do Ceará, Lúcio Flávio Apoliano Ribeiro, destacou a fala do palestrante acerca do uso da inteligência artificial. Existe um arcabouço enorme de dados para serem trabalhados por meio da inteligência artificial. Assim, é possível mensurar duração de processos, duração de rotinas de trabalho, duração de audiências, inclusive observando aquelas tarefas que são mais meramente repetitivas e que, de repente, podem ser executadas por meio de robôs. Em sua palestra, o juiz do trabalho, Luciano Martinez, comentou acerca da necessidade de regulação da utilização dos algoritmos nos ambientes de trabalho. Há situações extremamente delicadas que envolvem, por exemplo, o ingresso em características que dizem respeito à vida dos trabalhadores, ao seu patrimônio genético, há aspectos que dizem respeito à quantificação dos seus ritmos de vida, ritmo de sono, estresse, instantes de convivência com os colegas. Tudo isso acaba ingressando em um plano ainda muito duvidoso e o direito está aí para regular e para garantir aos trabalhadores a sua humanidade e a preservação da sua intimidade. A procuradora federal, Chiara Michele Ramos, esclareceu qual é o maior problema para a inclusão digital no Brasil. Nós dizemos que a diversidade é simplesmente ter a diferença presente, mas a inclusão é efetivamente participar da ciranda, é participar e dar as mãos na construção de uma sociedade que efetivamente tenha todas as tecnologias voltadas para um bem viver, para um efetivo reconhecimento da humanidade que existe em cada um dos seres humanos. O professor da Universidade da República do Uruguai, Mário Garmin de Arigon, informou como o sistema judiciário uruguaio tem analisado as novas relações de trabalho. O professor comentou que se por um lado a ausência de uma regulamentação que faça referência explícita à condição subordinada ou não subordinada, deste tipo de vínculo, coloca o juízo diante da necessidade de analisar os diferentes aspectos da forma como a tarefa é desempenhada. Citou ainda que é preciso definir, em primeiro lugar, se se trata de uma relação de trabalho ou se, pelo contrário, se trata de um trabalho realizado de forma autônoma. Quais os elementos fundamentais que o Brasil e o México devem observar na preparação para as novas formas de trabalho foi um enfoque dado pelo juiz federal do México, Sérgio Javier Molina Martínez. O magistrado alertou que o trabalho infantil deve ser erradicado. O trabalho forçado ou escravo deve ser extinto. A discriminação de qualquer forma contra qualquer raça e qualquer condição social deve ser eliminada. A democracia e a liberdade de associação devem prevalecer nas organizações estatais e a segurança social deve prevalecer. O conselheiro da Magistratura Federal do México destacou ainda que se estes cinco elementos, que em termos gerais se chamam trabalho digno, a sociedade estará pronta ou preparada para as novas tecnologias. Diante de um panorama de tecnologias para automação, o juiz do trabalho, Guilherme Guimarães Feliciano, destacou como garantir os direitos dos trabalhadores. O caminho mais fácil, mais óbvio e mais garantista para se assegurar os direitos dos trabalhadores nesse contexto de automações cada vez mais abrangentes, especialmente na indústria 4.0, com inteligência artificial, que acaba sendo hoje a principal tecnologia de automação, o caminho, repito, mais óbvio, garantista e seguro é o da negociação coletiva. O que me parece ser o caminho, uma consciência do sindicato para a realidade do século XXI. O professor da Universidade de Coimbra, João Leal Amado, mencionou sobre a função do direito do trabalho na criação de uma cultura do direito à desconexão. Esta questão da conexão-desconexão é central e se nós não conseguirmos resolver este problema, acho que estamos a caminhar para uma sociedade em que a tecnologia, em vez de nos libertar e melhorar a nossa qualidade de vida, vai acabar por nos escravizar e criar mais doenças e diminuir a qualidade de vida, o que é perfeitamente ilógico. Então, o que eu diria é que o direito do trabalho tem que criar uma, se há uma cultura empresarial de disponibilidade permanente dos trabalhadores, o direito do trabalho tem que criar uma contracultura, que as pessoas têm direito a uma vida extra-profissional e a um tempo de autodisponibilidade. O impacto das plataformas digitais e a proteção das relações trabalhistas foi o assunto da professora da Escola de Direito da Universidade do Minho, Tereza Alexandra Coelho Moreira. Todas as questões relacionadas com a precariedade com que vivem, um novo tipo de controle sobre essas mesmas pessoas, como eu disse, o tipo de contrato, origina que seja necessário pensar, repensar os quadros tradicionais do direito do trabalho, mas sempre na ótica de uma relação trabalhista, ou seja, uma evolução do direito do trabalho, mas mantendo o código genético que originou a celebração, o surgimento do direito do trabalho, nesse sentido a proteção da parte que é mais vulnerável, mais fraca.